O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas que eu não faço com você Caiu o super raço Agora caiuzinho, ao vivo em Alagoas Essa música vai pra minha amiga Rafaela, a Javinha de São Cristóvão Mas ela veio me xingando, deixando essa água e perguntando quem é essa perua Isso aí pessoal, daqui a pouco a música inteira Estamos aqui com esse pedido do nosso amigo aqui Quem pediu foi o Michael, Michael Santos É isso aí, o Caiuzinho Ferraz 2019 O pedido do Michael, Michael Michel Santos, tá sempre pedindo divulgações Tá aqui em frente da garagem do meu amigo Fábio Mesquita Cantor radialista, nós estamos saindo aqui com 2019 Lá vem Caiozinho, Caiozinho Ferraz Lá de Maceió para São Miguel dos Campos, aqui em Alagoas mesmo Viu pessoal, bora lá hein Pedir um abraço aí pra Virginia Lulia Dar um abraço pra ela e pedir pra vocês se inscreverem no canal Tamo junto sempre aí, bora lá hein Sempre com a live também Tem live aí, só que a internet tá minha unha esses dias Não tá dando pra entrar live Mas em breve terá Mas vai ter resumão com as fotos hein Em breve Solta o som de novo aí Cada um O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Caiozinho Ferraz Agora é Caiozinho Ao vivo em Alagoas Essa música vai pra minha amiga Rafaela A Jardinha de São Cristóvão Mas ela veio me xingando Deixando o sábio Perguntando quem é essa perua Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Faredinha Marília Cecília De Paulo Afonso Meu parceiro de CDs César CDs Mas ela veio me xingando Enchendo o sábio Perguntando quem é essa perua Mas espera aí Mas espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Ai, bebê Mama na moto Meu parceiro Pag Estourado Galera do Santa Maria Paraíso do Sul Tamo junto Ascari Caiozinho Ferraz Agora é Caiozinho É Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Yeah Tá pensando que sou biscoitinho Sou cibo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim Acabou É Eu nem quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim Acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijinho Nem mais um beijinho Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem amor É É Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É É Tá pensando que sou biscoitinho Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem amor Eu não quero pra mim Acabou É Eu não quero nem mais um beijinho Acabou Pode ficar com teu amorzinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim Acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijinho Nem mais um beijinho Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Pague no céu pro Big Lanche Estatal Fashion Júnior do Ponte das Canecas Velho Chico História Neto de Vigações Ah Mas que é a minha 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 Meu parceiro de barco Isso é esse Enrono 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 Deixa você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de sapato Bandido É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro E hoje vai ter ousadia E senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta Olha meu parceiro Guilherme de Dona Ana Galera do Açaí Supremo Preno Magas Acorre pra eu sim Ah, ah, ah Itaú Miúri Toda a galera do Santa Maria Varedinho se lança a estourar Deixo você louca de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de sapato Bandido É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro E hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Repetor do Brasil, Alvinha Lagoas Paredão sem sossego, paredão tiso não me rosa Paredão falhada, paredão paraíso das flores Paredão em pincel estourado e entre divulgações Fultiga doce esfriou, a cerveja se entrou O cigarro queimou a ponta do meu dedo Essa vez acabou, meus amigos arranjou E o dono do bar tá batendo mais cedo E aonde é que o meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durando assim não mete a hora Sem ela na minha casa não me sinto bem Eu sem amor, sem bebida, só não sei ninguém Eu posto 24 horas, é o ponte dos vagados Olha o virado bebendo mulher E o povo abastecendo, entra pro trabalho Eu posto 24 horas, é o ponte dos vagados Olha o virado bebendo mulher E o povo abastecendo, entra pro trabalho Top CDs, WM Divulgações Ativa Divulgações Tassilha Music Estourado Alex Santos Ouvir divulgações E aonde é que o meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durando assim não mete a hora Sem ela na minha casa? Sem ela na minha casa não me sinto bem Eu sem amor, sem bebida, só não sei ninguém Eu posto 24 horas, é o ponte dos vagados Olha o virado bebendo mulher E o povo abastecendo, entra pro trabalho É pica pra um CD Se teve de CD, se teve imagem no CD Existe um lado, colar com o caiozinho Isso aí pessoal, chegamos no hotel Muito obrigado a todos aí Abraço aí pro Michel ou é o Michael né É isso aí, Santos, é isso aí Divulgações aí Tamo junto, Caiozinho Ferraz Em breve teremos aí o resumão Um abraço a todos Fui